Ok, então vamos lá. Eu tinha decidido, eu comigo mesmo, que eu não ia mais entrar em assuntos polêmicos, nem questão de política, nem nada, certo? Porque, apesar da minha mais absoluta boa intenção, eu percebi que não existe nenhuma vontade no país de que haja um debate consciente, um debate que vai enriquecer. A gente está simplesmente como dois lados de cães raivosos, um querendo morder o outro. E eu decidi que eu não ia mais entrar nessa rinha de galo. E eu ia ficar na minha falando sobre o que realmente me interessa, que é fotografia, e que o canal ia ser voltado exclusivamente para fotografia. Só que aconteceu uma coisa, eu sei se foi ontem, ou anteontem, sei lá, que o tal do Marcos Feliciano, o deputado, o pastor, fez um vídeo em que outras palavras ele chama artistas de vagabundos, que os artistas deviam procurar o que fazer, como se arte não fosse algo a se fazer. Enquanto o Feliciano faz os pares dele passar vergonha, eu realmente não me importo. Eu cresci num lá evangélico, eu não sou evangélico, mas eu cresci num lá evangélico. Eu tenho um profundo respeito pelos evangélicos por isso, porque, inclusive, à medida que eu fui crescendo e fui vendo pessoas, esses evangélicos aí de TV, da estirpe do excelentíssimo deputado Marcos Feliciano, eu não conseguia reconhecer o evangélico, o evangélico que eu cresci com esse evangélico, pra não dizer coisa pior, como é que eu posso falar uma palavra pra esse evangélico confundido. Acho que, vamos tentar ser otimista, e pensar que a pessoa simplesmente teve uma confusão na hora que foi interpretar o que estava lendo e gerou essa aberração desse evangelho tosco de gente como Silas Malafaia e o Marcos Feliciano, que eu simplesmente não reconheço como evangelho. Não foi isso que eu aprendi quando eu cresci dentro da igreja. É uma igreja completamente diferente dessa aberração que é essa igreja do Marcos Feliciano, dessa igreja do Malafaia e desses loucos aí, como esses outros doidos aí. Só que, enquanto ele tá fazendo os pares dele passarem vergonha, eu não me importo, cara. Eu acho que isso é problema dos evangélicos, e os evangélicos se resolvem entre eles. Eu já não faço mais parte disso por escolha, por entender que não tem certas coisas que eu não acredito dentro daquela doutrina, apesar de respeitá-la sempre. Mas só que aí, cara, ele passou o muro e ele foi criticar os meus, os meus pares e eu, porque eu sou artista, porque sim, fotógrafo é artista. Ele disse que a gente tinha que procurar uma coisa pra fazer. Feliciano, eu tenho que dizer que você tem que procurar alguma coisa pra fazer que seja útil, cara, porque eu acho que você não tem noção do que é a vida de um artista, principalmente um artista brasileiro, vivendo num país que simplesmente não valoriza a arte, não valoriza os seus artistas, não valoriza nada em relação a isso. Você não tem noção do tanto que a gente rala. Você sabe quanto tempo é de diária pra você fazer um filme? Eu como fotógrafo e cineasta? Você não tem noção, cara. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Tá entendendo? Seja de frila ou seja por causa de um trabalho fixo. Tá entendendo? Eu trabalho final de semana e feriado, coisa que você, como deputado, não faz. Tá? Você fica dizendo que artista que tá querendo mamar, que tá triste porque perdeu a teta, né, do Estado. Olha só quem diz, não é mesmo? Um cara que mama até não poder mais nas tetas do Estado, ganhando um salário absurdamente alto de deputado, com direito a todas as regalias que essa função lhe dá, com todos os auxílios e verbas possíveis. Quem é que mama nas tetas do Estado, hein, Marcos Feliciano? Olha pra minha cara e diz, quem é que mama na teta do Estado, hein? Sério mesmo? Cara, você tá me dizendo que você tá querendo menosprezar a atividade do artista? Cara, olha o que você faz da vida, mano. Olha como é que você enricou, mano. Usurpando o nome de Deus, que você diz que tem uma reverência, mas eu não acredito que você tem reverência. Eu não acredito na verdade, cara. Pra ser bem sincero, eu nem acredito que você acredita em Deus. Na verdade, eu não consigo conceber que você realmente acredita na Bíblia, cara. Você não acredita em nada disso, mano. Por isso se você acreditasse, certo? Porque quando eu era moleque, eu aprendi na igreja que a gente tem que ter temor pelo nome de Deus e pela palavra de Deus. Cara, um cara que tem temor pela palavra de Deus e pelo nome de Deus, e temor, não digo, não no sentido de medo, mas de respeito, não faria os absurdos que você faz. Não falaria as asneiras que você fala. Não pregaria as heresias que você prega. Tá entendendo? E não defenderia criminosos como você defende. Você fala que os ministros do Temer precisam ter mais coragem, mais audácia. Eles precisam ter a ficha limpa, rapaz. Eles precisam ser honestos. Eles precisam não ter nome na Lava Jato. Tá entendendo? Inclusive, o próprio presidente em exercício devia ser assim. Tá entendendo? Então, para de ser um escroto. Tá entendendo? Não vai mexer com os seus. Você já tá enrolando um monte de gente indo pra templo, indo pra pregação, pregando essas coisas aí, enrolando o pessoal em nome de um cara que você nem acredita, cara. Que você nem acredita. Você devia ter mais respeito pelas pessoas. Tá entendendo? Já que você não se respeita, já que você não tem respeito por si próprio, você devia ter respeito pelos outros, cara. Tá entendendo? Você devia respeitar a atividade dos outros. Eu nunca fiz um vídeo aqui pra dizer que o pastor é pilantra. Se você não gosta de arte, se você não gosta de artista, e parece que não gosta mesmo, porque pelos níveis do seu discurso, você é bem ignorante, cara. E é difícil alguém ignorante gostar de arte ou qualquer intervenção artística. Então não mexe, cara. Não fala. Deixa quieto, tá entendendo? Cara, isso é ridículo, mano. O que você faz é asqueroso, mano. Certo? Então se tem alguém aqui que merece críticas, não é bem a classe artística, não é mesmo, seu Luciano? Se toca, meu irmão. Tá entendendo? Se toca. Se olha no espelho. Porque o único que precisa arrumar alguma coisa pra fazer é que é você. Você que é um atraso pra esse país, cara. Você é um atraso pra os cristãos. Você é um atraso pra tudo. Tudo que você toca apodrece, cara. Tá entendendo? Você é uma vergonha pra todos os cristãos que eu conheço. Eu não conheço um cristão, um evangélico, certo? Um evangélico. E eu passei 10 anos da minha vida indo na igreja evangélica. Eu conheço muitos evangélicos. Eu não conheço um evangélico que não tenha vergonha de ter você no quadro dessa religião. Você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha para a sua classe cristã e pra sua classe política. Porque você é um deputado ruim, cara. Você... Tudo que você pode atrasar a vida das pessoas, você atrasa. Tá entendendo? Você devia ter vergonha de viver, mano. Você é uma piada. Tá bom? É só isso que eu queria deixar aqui. É só isso que eu queria falar pra você. Então, tchau.